Númeração 08 e 0B Os senhores tem 10 segundos pra sumir da minha frente oferecidos, vai! Vai, 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 vai! 10 segundos, monstros! Já deixa o like, inscreve no canal, ótimo sininho. Deixa o like aí, pô, quebrar seu dedo não, caralho. Vamos ver aqui, mano. Os quatro não fizeram o curso de tiro, certo? 2, 10 aqui, 2, 10. Ele é alfibravo aqui? Sim, senhor. Não fizeram o curso de tiro, nenhum dos quatro. Não, senhor. Só a abordagem, quem fez a abordagem? Fizeram o quadro, senhor. Não fez curso de tiro, nem a abordagem, é isso. Só os três aqui não fizeram nem abordagem e nem tiro. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, tá bom. Com o sumir da Silva, que a gente procedia ali pra fazer. Desce, desce, subida Silva. Você tem intimidade, guerreiro, com ele? Subi. Desce, guerreiro, desce, desce. Vai, 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 vai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Vai pagar sozinho? Sim. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Os palhaços não fizeram muito por eles e estão aqui, tá ligado? Nós temos que fazer a cor doleza. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ele concluiu, o 0-4 concluiu por você, o senhor. Agora a pistola, a primeira parte sim, falta a segunda parte. General, se posiciona lá no fuzil e aguenta, vai de dia. Sim, senhor. Pensa em senso. Perguntei... É rápido, é rápido. Perguntei se o pessoal ali foi pra lama, o último lá perguntou que dia. Tá, o guerreiro, tem dois 0-10 aqui. 0-10. O general bizonho, 0-10, tá vendo um zero ali, o sub-bizonho? Te dá uma porra achada aqui daqui a pouco. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. O senhor se ausentou, guerreiro, retornou hoje, na terça-feira, senhor. Não fez nada. Na terça-feira, o senhor foi o guerreiro. Não fez nada, não fez nada isso aqui. O senhor fez o quê? Só fez até o TAP e o... Ah, calma aí. É a primeira vez que o senhor botar farda, guerreiro. Não, eu cheguei a fazer a farda, tudo isso. O que o senhor fez, fardado? O senhor foi pra ponte ali de ferro. É, ele fez tudo antes da gente sair da ponte lá, botar ele pra correr lá embaixo. Então o senhor recebeu a instrução dentro da base? Brincadeira, pô. Essa pergunta idiota, caralho. Objetivo, objetivo, objetivo. 100 metros que sair ao campo. Não, general, objetivo, general. Isso aí não é o noel, não é o noel. Porra. Aí você tá brincando, não é? Ô, 10-02. Ah, com perfeição, um fuzil alcança e só 100 metros. Você acha correto o 10 tá aqui com vocês sem passar por aquilo tudo? Não, senhor. Você acha certo ele tá por aqui com vocês aqui agora? Não sabe, né? Não sabe. Se eu não tivesse vindo, eu saberia, viu, guerreiro? O que aconteceu, guerreiro? O que aconteceu aí? É, as anomalias que a gente tem, senhor, nessa garagem. Se eu ver o que aconteceu aqui, você não vai nem acreditar, vai querer me dar uma medalha. Consegui ainda ficar vivo aqui, tranquilo. Algo relacionado com viaturas, guerreiro? É, dessa vez foi morto. Ah, então é, capitão, é isso, capitão. Virei um pássaro aqui, mas consegui aqui dar um jeito. Tô um pouco machucado aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu não consegui pegar dentro de mim, mas vocês pegaram eu voando aí, velho. Caramba, lá de baixo, ó. Voei, velho. Vim parar aqui. É igual um stilingue, velho. Tá, porra, velho. Agora eu tenho que descer aqui de boa, mano. Meu Deus, cara. Caralho, ainda bem, velho, que eu não fui... Caralho, eu fui alto, mas tinha uma coisa aqui mais alta pra eu poder cair, entendeu? Não cai direto no chão, velho. Tá, porra, velho. Vambora, vambora lá levar a arma pro mula que tem lá. O que é que ele tem, esse aqui? Ele, ele teve espasmos. Ele teve espasmos, mostrou o dedo várias vezes pra mim. Ele tá gravemente ferido aí, várias lesões corporais, o Guedes. Será que é porque ele fez muita repetição de dedo? Provavelmente, Guedes, olha aí. Cadê? Eu não sei o que aconteceu, senhor. Você não sabe o que aconteceu? Você começou a fazer dedo pro general? Do nada, do nada, senhor. Do nada, senhor. Você tem sorte que essa vassoura não tá aqui ainda do seu lado. E aí? Por que você começou a fazer dedo? Juro que não foi porque eu queria, senhor. Não foi porque você queria? Juro, juro. Então você é doido? Você tá com... Com a anenação motora de doido agora? Senhor, eu posso estar indo no arsenal, vai. De tacar nos pistas? Não, senhor. Então, o que que é? O que que você fez dedo? Vai, explica logo. Tem algo que aconteceu, senhor, mas não foi porque eu queria, senhor. Ué? Peço perdão, senhor. Foi do nada, assim, sei lá, algo, sei lá. Hum, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá o quê. Aí, ó. Foi sem querer também, Guilherme. Foi sei lá, foi sei lá também, viu? A perna dele começou a se mexer. Aí, sei lá. Ai, senhor. E aí? Vai lá, última vez que você explicar, vai. Tá cantando, senhor. Hum, fala alto, fala, fala. Eu fui pegar vassoura, senhor. Quando eu fui pegar vassoura, aí, acho que eu bati o dedo no... Explica matem... É, matematicamente, não. Medicamente ou cientificamente o que aconteceu, vai. Sim, senhor, eu fui pegar vassoura, senhor. Hã? Quando eu fui pegar vassoura, a vassoura bateu no meu braço, senhor. Sim. Aí levantou, aí o meu dedo machucou, senhor. Fui mostrar pro tenente, senhor. Hã? Mas não foi porque eu queria, só queria mostrar que o meu dedo tava machucado, senhor. Só que era o dedo do meio que tava machucado. Foi, senhor, aí eu acabei machucando agora o meu corpo. Ah, entendi. Isso tudo por causa da vassoura, tá vendo? Sim, senhor. Próxima vez você bota a vassoura naquele lugar, pô. Fica melhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Boa, boa, continua recuperando, é. Olha lá. Tá aqui, Dacinho. Olha ali, olha ali. Foi por causa da vassoura. Olha ali o guerreiro cantando canção ali. Foi por causa da vassoura. A vassoura... Amor. A vassoura caiu no chão, aí ele foi pegar, quebrou o dedo. Aí ele mostrou o dedo várias vezes pra mim. Olha lá, olha aqui o guerreiro parado ali. O que 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 eu vou, né? Vai lá, conversa com ele. Onde você vai, eu vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Continua. Onde você vai, eu vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Não vou barrendo, não vou barrendo. Esse microfone. Tá aqui, ó. Bota na boca, o microfone tá na barriga. O que? Vou tentar de novo. Tentar de novo. É muito difícil, né? É muito difícil colocar o microfone na boca, amigo. Tá aqui, pariu. Aponta, guerreiro, aponta, aponta. Aponta, isso aí, ó. Pronto, agora vai, ó. Vai. Vai. Onde você vai, eu vou barrendo. Onde você vai, eu vou barrendo. Eu vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Onde você vai. Por que que você não tá barrendo? Porque o comando pediu pra eu ficar aqui cantando, senhor. Então canta alto pra todo mundo ouvir. Só tá aí ouvindo. Todo mundo. O guerreiro lá tá ouvindo do arsenal. Tem que incentivar a tropa, vai. Incentiva. Tá ouvindo, guerreiro do arsenal. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, não tá ouvindo. Vai, vai. Aonde você vai, eu vou barrendo. Aonde você vai, eu vou barrendo. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. O que é isso, porra? Aonde você vai, eu vou barrendo. Deixa o dedo parar, hein. Eu vou barrendo. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Tá ficando bom, não tá a tropa? Parece que tá batendo palma, hein. Não vai responder, não, né? Quando fizer a pergunta, quando fizer a pergunta, responde. Eu vou barrendo, vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo. Bom. Aonde você vai, eu vou barrendo. Aonde você vai, eu vou barrendo. Deixa eu dar forte aqui, velho. Vai ter instrução hoje. Eu quero ver o Major dando instrução. O bicho é o mais bizonho que existe, cara. O mais bizonho, velho. Toda vez que o superior do senhor passar na sua frente, o senhor puxa a canção, tá? Toda vez. Toda vez que passar na sua frente, você já começa a cantar, hein. Toda vez. Fica parado aí. Quando o superior passar, já sabe. Aonde você vai, eu vou barrendo. Eu vou passar de novo. O Deus, eu vou barrendo. Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo. Aonde você vai, eu vou barrendo. Aonde você vai. Você não é o cara que tava com a blusa do Inter, não, não. Ah, então tem mais pessoas com esse olho assim? A pergunta não foi essa. A gente só quer saber por que o olho vermelho. Você falou que é genética, tem que saber da onde? Qual que é a genética? A genética de familiares, né? Familiares, tá? Por que que vocês têm isso aí? Ah, eu não sei. Aí já vem do organismo. Aí já vem do organismo. Deixa eu te falar, ó. Deixa eu te falar, ó, cidadão. Apareceu o cara do dado aqui. Certo? Aí, ó. O da Silva do seu lado. Ele não tem nenhum tipo de problema na saúde dele. E a genética do militar é padrão. Você tá falando que seu olho vermelho é normal. É? 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 É normal? Eu também não tenho olho vermelho. Nenhum dos meus militares tem olho vermelho. E aí? Ah, mas aí já não é problema, meu. Pessoas podem ter olho azul, podem ter olho claro, olho verde. Mas aí... Entendi. É, o olho, a muda no... Tá ligado? Desce do meio, não na parte branca, que o senhor tá vermelho, né? Ah, aí eu já não sei, né, Dutu? É, vermelho é muita droga, né, não? Não é droga, não? É isso aí? Não, não. Não sou usuário, não. Isso aí. Você tem cara de usuário. Pra mim, você é usuário. Não, não sou, não. Pode ser um drogado. Não, não, não sou. Sou drogado. Eu não sou drogado, não. Você é? Vai ter certeza. Eu ando na risca. Deixa eu te falar. Drogado. Os militares aqui, eles recebem instrução, certo? O tempo inteiro. E a gente consegue suportar por muito tempo dor, certo? Então deixa eu te falar. Fica até onde você aguentar aí. Vai, vamos ver. Certo? Se desmaiar, você vai ficar aí. Se desmaiar, vai ficar no chão, na porta da base, tá? Vamos ver quanto ele vai aguentar aquele gászinho ali. Tá bom? Volta no alistamento, tá? Volta no alistamento. No horário certo. Vai sair em jornal. Pra casa do caralho. Porra. Excelente. Vai falar que o olho vermelho é genética. Genética de piton. Deve ter tomado muita picada de cobra aquele ali. Vai dar merda. Cadê o borro, bisonho? Bota o borro, bisonho. Ai, meu Deus, general. Eu vou muito machucar esse trouxa aqui, ó. Esse aqui, ó. Bota isso aí logo. 33. Bota esse gorro. 34. Por que que você tá agachado? Por que que você tá agachado? Por uns 30 segundos. Você tá querendo desviar, ô, bisonho? Bota esse gorro logo. Terminado o tempo. Zero, zero. Zero, zero. Se apresenta. Não dá pra identificar. Ele não bota o gorro, esse bisonho. Vem cá. Bota o gorro. Vem cá, guerreiro. Vem cá, guerreiro. Vai, vai. Levanta. Não mexam em forma. Não mexam em forma. Do jeito que ficar, para. Para. Fica. O zero, zero. O senhor não vai conseguir. Olha pro seu grupamento. Olha ali, olha. Olha, guerreiro. O zero, zero não fez nada, tá ligado? Aquela ralação toda. Tá horrível, não tá? Tá achando que vai ficar tranquilo pra ele, Azizé? O ele nunca dá uma missão que o senhor vai fracassar, não. Certo? Como eu tô de excelente humor, também. Eu vou falar pra todo mundo que ele não fez nada. Eu quero ver como é que vai lhe dar ali agora. O senhor adquiriu mais 15 segundos, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, zero, zero. Vai, 15 segundos. Vai, zero, zero. Como que o senhor faz, guerreiro? Nossa. Como que ele faz, hein, grupamento? Eu não sei. Como que ele faz e o que, senhor? Como que ele faz pra resolver a numeração do gol? Tem três, zero, zero. Nossa, usa a cabeça. Usa a cabeça. Vai. Olha lá, guerreiro. Vai, guerreiro. Pensa. Pensa, pisonho. Pensa, guerreiro. Pensa. Como que ele... Vamos ver, vamos ver. Desiste, desiste logo. Você não vai conseguir. Desiste. Eu duvido que alguém aqui acha certo. O senhor não passou por nada. Não foi lá embaixo. Não passou por instrução nenhuma. E tá aqui ainda. Vocês concordam com isso, senhores? É um senhor, senhor, senhor. É um senhor. Vai, zero, zero. Vai, zero, zero. Não tô ouvindo sua voz, zero, zero. A sua voz, zero, zero. Cadê o senhor? O zero, zero não, também, viu? Eu não tô te ouvindo, zero, zero. Tava dando pra lá e pra cá igual barata. Nossa. Zero, zero. O que que você tá fazendo, zero, zero? Ele só tá andando. Ele tá fugindo de mim. Eu tô vendo isso. Ele tá aí fugindo. Ele tá... Vai, zero, zero. Arruma isso aí logo. Você está atorando aqui. Você está atorando? Olha esse buraco que tá aqui, ó, seu bison. O que que você tá fazendo aqui, ó? Agradeça, guerreiro. Agradeça, guerreiro. Obrigado, obrigado, zero, zero, zero. Bom, bom. Quem é que tá batendo em você? Quem é que tá batendo? Zero, um. Zero, zero. É o zero, zero. Exatamente. Vai, bota o gorro. Bota o gorro. Zero, um. Esse bison não tá sabendo mais isso aí. A culpa do zero, zero. Essa guerreira tá achando ótimo. Não passou por nada e tá querendo achar que vai ficar moleza pra ele hoje. Quero ver até o final do curso essa animação. General, zero, zero tá perdido, general. Tá perdido, ó. Tá agachadinho. Não sabe o que faz. Olha isso. Não vai aguentar. É lógico que ele não sabe. Ele faltou tudo. Ele ficou torando soltas a instrução. Ele tá pedindo a Deus, comando. Aqui, qualquer um. São duas duas duas. Zero, zero. São duas duas duas. Qualquer um aqui sabe que você tá fazendo muito errado aqui. Qualquer um. Finalmente, tá ajudando ele, ó. Só pra apresentar batalhão, senhor? Isso. Isso. Desse jeito. Vai lá, vai lá. Apresenta lá, general. Vai lá. O capitão. O capitão. O capitão primeiro. Vai lá. O capitão. O capitão é encarregado, senhores. Os senhores falaram. Vamos, capitão. Mão pra baixo. Mão pra baixo. Mão pra baixo não. Tá ponderando a minha ordem, guia. Eu pedi a eles pra ter a posição de canguru, vai. Agora vai pro capitão. Vai, apresenta. Permissão pra apresentar o grupamento, senhor? Tá apresentando o grupamento na posição do canguru. O EB. Tá assim, filho? Acabou. Que bizonho, cara. Ele faltou tudo, mano. Olha o alfa e olha o bravo e acho o erro. Tá todo mundo certinho? Tá apresentando o grupamento na posição do canguru, mano. O EB acabou, viu? O Marechal não chegou aqui ainda, senão esse aí tá tomando tanta porrada já, velho. Tem que se virar. Nossa senhora, cara. Tô tranquilo. Até ele descobrir por quê. 00, posso te ensinar? Com todo respeito. Vai isso. Nota aí, ó. 07, professor. É o 07? 07, professor. Mas ele não tava nenhum dia aqui, senhor. Então, bem a mal a gente tem que... Ele se vira. Ele se vira, senhor. Ele se vira. Que desculpa, senhor. Ô, comando. Por gentileza. O que você tá querendo dar moleza pra ele? Você teve moleza até agora, 07? Não, senhor. Então. Nossa, o guerreiro tá atorando. O contrário de pra cima. O contrário de pra cima. Sabe? Qual que é o contrário de pra cima? Nossa, o guerreiro tá... Ih, e aí. Então olha pra trás e dá essa ordem. Vai lá. Todo mundo com a mão pra baixo, senhor. Mão pra baixo. Ué, essa foi a ordem? Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, guerreiro. Zero, zero. Tem condição não, zero, zero. Nó, guerreiro. Guerreiro, o contrário de acima. Acima. Então olha pra eles e dá essa ordem aí. Vai, guerreiro. Eu quero dessa. Zero. 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 De novo. Até eles alinharem. Zero. 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 Nossa, o que que tão pagando? Ô, seus oferecidos. Ele nem tá dando a ordem. O que vocês tão pagando? Nossa, não tem condição no tanto que vocês é monstro. Não, sério. Não tem condição. Fica aí, fica, fica. Agora só de ladinho, Teyser. Só de ladinho. Se deu a ordem, qual ordem o senhor deu pra isso? Teyser, só de ladinho. Então agora qual que é a ordem? Então aí, ó. Viu? Zero. 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 Vamos fazer isso 10 vezes, Guilherme. Vai. Baixa. Um. Nossa. Arrego. Estourador. Vai lá mais alto também, ô, zero, zero. Meu Deus do céu. Vai, zero, zero. Dois. Dois. Baixa. Nossa, tem gente que tá no zero. Um e no dois. Começa de novo essa merda aí, senhor. Zero. 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 Excelente. Não foi ralado até agora, já tá ralando eles aí, ó. Tô evitificado. O que você tá fazendo aí, xerife? Pera, pera, não. Vem a atitude dele, vamos ver. O que você tá fazendo aí, xerife? O que você tá fazendo aí, xerife? Vamos lá, o que você tá fazendo aí? Vamos lá, como é, xerife? Vai, guerreiro, vamos ver. Vai, vamos ver o que você vai fazer, vai, xerife. Nossa, senhora. Como que entra nessa posição, senhor? Como que entra nessa posição? Isso, é assim mesmo, assim mesmo. Você vai encaixar, vai, 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 isso. Vai encaixar nele aí, vai. Ó, guerreiro. Vai. E aí, guerreiro, o que que é o próximo passo aí, guerreiro? Nossa, senhora. Eu não sei, senhor. Falta aí no curso, ursinho. Você faltou no cursinho? O que que tem diferente você com os outros aí? O que que tem diferente? Odeio, senhor. Nossa, senhora. Cisiora, você não cumpre a sua missão nunca, urso. Cisiora. Guerreiro. Tá torando, tá torando. Vambora. Você vai até amanhã. Você desmaiou aí. Desmaiou. Meu Deus do céu. Nossa, senhora. Ai, ai, ai. Por que que você tá agachado? Você tá achando que você é o que aqui? Você não desvia não, o seu bisonho. Nossa, isso aqui vai ficar cada vez mais agradável. Quem foi que te bateu? Quem te bateu? Olha o xerife que você desivinhou, capitão. Excelente. Nossa. Vai, bota esse porro aí logo. Pô, pra cima. Olha lá o danjoinha lá atrás, guerreiro. Meu. Deu duas vezes, joia aí, ó. Aí, dança. Tá gostando? Tá gostando de apanhar? Quem que tá te batendo? Tá, faz o seguinte, guerreiro. Ô, zero, zero, senhor. Ô, zero, zero, sai de forma, guerreiro. Vem cá falar comigo, guerreiro. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Tá bom, guerreiro, eu tenho que zero, zero, bisonho. Não era pra eu passar o bisonho, tá? Isso, é eu mesmo. Isso, isso, isso. Fica me escutando. Excelente, viu? Deixa eu te falar, guerreiro, deixa eu te falar, guerreiro. É o seguinte, você passou no antidop, guerreiro? Ô, o sergente, ele fez o antidop? Negativo, comando. Pô, nós vamos fazer isso aqui, que não tem condição, não. Vamos lá, ô, guerreiro, seguinte. Vou passar um bisu da única pessoa que pode salvar, certo? Única, única, única. Você vai falar assim, você vai olhar pro seu grupamento e vai falar assim, Grupamento, me falta amor. Aí ele vai se acusar lá pra te ajudar, tá? Pode ir lá, vai lá, guerreiro. Ai, seu bisonho. Puta de dar uma cacetada nele. Posição. Na sua posição, hein. Vai, começa. Posição, isso, vai. Um, dois, um, dois, três, um, vai. Na hora que você vai, eu vou barrendo. Na hora que você vai, eu vou barrendo. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Aonde você vai, eu vou barrendo. Tá bom, guerreiro, dá um tempo pra eles cantarem. Vai, guerreiros. Eles têm que repetir. Eu tô ouvindo, senhor. Eu tô ouvindo, senhor. Eu vou barrendo. Grita. Não, ouço, senhor. Não, de novo. Pera aí, pera aí, pessoal. Vai, vai, filho. Começa aí pra eles repetirem, vai. Aonde você vai, eu vou barrendo. Aonde você vai, eu vou barrendo. Não, pô. Você fala, aonde você vai, eu vou barrendo. Calma, guerreiro. Cada frase, pausa pra eles repetirem. Vai, filho. Vai, de novo. Aonde você vai, eu vou barrendo. Eu não ouço. Não ouço, senhor. Essa aí é a nossa, guerreiro. Nossa, guerreiro, que vergonha. Nossa. É o quê? É o quê? Vai lá no meio, vai lá no meio. Lá no meio. Lá no meio, vem, vem, vem. Opa, ele falou algo bom. Ele falou algo bom. Primeira vez que eu ouvi isso aqui. Ele falou. Vamos ver. Vem aqui na frente. Fala pra todo mundo. Fala. Eu peço pra sair, eu não aguento mais, não, senhor. Olha aí, ó. Você pediu pra sair, guerreiro. Pra sair? Sim, senhor. Sem condição, que vergonha. Tá, acompanha, sargento. Acompanha, sargento. Eu matizo essa. Vai lá, zé meu médico, tudo. Tu tá bom, guerreiro? Ih, rapaz, se matou. Eu tô ouvindo a voz dele. Isso aí foi uma brincadeira? O que que tá acontecendo, guerreiro? Explica a gente. Não, senhor, eu tô passando bem, Raro. Se não, tá legal, guerreiro. Tô ficando maluco aqui, já. Mano, nem fez nada ainda. Sabe quantos dias os combatentes tão lá? Pega a 01 da direita ali, ó. 01 da direita tá desde o começo. Qualquer uma da 01. Pergunta ela quanto tempo que elas tão passando aqui, guerreiro. E o senhor tá o quê? Nem meia hora. Vai lá, pergunta lá, guerreiro. Pergunta quanto tempo que elas tão aí. Vai lá pro senhor ver. Quanto tempo que elas tão sofrendo aí. Essa já é a nossa segunda semana. De noite sem dormir. Bom, Saron. Bom, guerreiro. Viu? E o senhor 30 minutos tá pedindo pra ir embora. Bom. É isso mesmo? O senhor quer, guerreiro? Então a decisão tá tomada. É, infelizmente. Fala, sargento. Acompanha a sargento lá, guerreiro. Boa sorte na vida do senhor, viu? Eu quero mais um, senhor, hoje. Mais um pra desistir. É, excelente. Pode ir, guerreiro. Pra trazer ele? Vamos lá. Vem, 01, vem. Pode. 01 lá de trás. Vem. Troca o gol pro 00, viu? 00, agora você é 00, novo xerife. Vai. Parecido 00, senhor. Vai. Fala de novo, fala de novo. Fala de novo, de novo. Senhores, estou com falta de amor, senhores. Olha isso. É isso? Que que foi isso? Caramba, esse movimento aí. Ele deu um... Ele foi comemorar que eu trouxe o Ronaldo aí agora. Estou vibrando, senhor. Estou vibrando, senhor. Ah, está vibrando, né? Está vibrando. Cadê? 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 Cadê a ajuda? Cadê a ajuda? Caralheira, só ajuda lá, guerreiro. Vai lá, vai lá. Sim, senhor. Meu Deus do céu, velho. É um pior que o outro. Eu vou fazer sempre meio desistir, tá ligado? Calma aí, gás. Você é osso, mano. Cara, eu estou querendo ir logo para a instrução, mas acho que eu só volto na instrução. O que ia acontecer que se dane aqui? Vambora. O Majo está dando instrução aqui, gás. Se liga, se liga. Senhores, do início, qual foi a ordem e o significado? Capitão, na escuta, senhor. Capitão, na escuta, senhor. QAR, senhor. Deixa eu ligar. QRN, interferência. QRA, nome, senhor. QRL, estou ocupado. QRM, está sendo interferido, senhor. QRM, QRQ, transmita mais depressa. QRS. Transmita mais devagar, senhor. Excelente. RT. Fora do ar, senhor. Ocorrente. Ocorrente, senhor. QRV. Riu, Riu é do The King of Fight, não é isso? QRZ. Não há dúvida, senhor. Não entendi muito bem o QSA e o QSP, senhor. QSA? Senhor. Como está recebendo? Eu não entendi muito bem a... Como está recebendo a informação? Ah, positivo, senhor. QSP é fazer ponte. Como assim fazer ponte? Não entendi muito bem, senhor. É explicar... Está fazendo uma ponte de cimento. É assim, senhoras. A descrição do ocorrido, senhor? Isso, uma via por cima. Já não achou que era fazer uma ponte de cimento, né? É, fazer uma ponte de cimento, né? Eu só não entendi mesmo, senhor. Madeira, né? Senhores, como que os números são pronunciados? Nuno, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, senhor. Guerreiro, turma e idade. Recebeu disparos contra meliantes próximo da praça. A motocicleta é uma S1000 com dois de garupa com blusa vermelha. Eu quero modulação no rádio. Rápido. Rápido. Pensando, mundo. Já morreu. Já morreu. Já morreu. Uau, demônio. Vai matar todo mundo. Rápido, gente. Claro que o problema é o senhor. Vai dar duas voltas no contorno da torre. Vai, Guilherme. Sim, senhor. Tem que ouvir o senhor gritar daqui. Vai ali na porta, grita um. Uau, tem que ouvir o senhor, vai. Sim, senhor. Vamos pegar o outro. Doze. Sim, senhor. Doze do cabelo branco. Sim, senhor. Demônio. Te odeio, viu, guerreiro? Sim, senhor. Guerreiro, o senhor tá num QRU de perseguição. Uma motocicleta CG azul com um meliante dentro, certo? Sim, senhor. Disparou contra a guarnição da polícia militar e o senhor tava próximo, viu? Sim, senhor. Modula, guerreiro, modula. Copou QRR CG azul, um meliante, disparou contra a guarnição. QTH da praça, senhor. E aí, major, suficiente? Não aposta, né? Não sabe responder. Aprendeu nada. Aí, bom. Agora que eu esqueci desse aí. Nossa. É, tem umas horas que eu dou também que até eu esqueço. Arrebo, eu dei risada, senhores. Vai, pagamento. Vai, 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 guerreiro. Zero. Nada. Zero. 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 Que a pecopon, viatura nulo primeiro da PE, iniciando patrulhamento. Qualquer QRR ou QRU, só jogar na rede. Eu não sei responder, senhor. Nossa, viatura nulo primeiro. Que a pecopon, viatura nulo primeiro da PE, iniciando patrulhamento. Primeiro do PE, finalizando patrulhamento. Boa noite a todos. Um excelente serviço. Vamos começar, senhor? Que a pecopon, iniciando acompanhamento a um veículo branco, com aparentemente três meliantes dentro do veículo. Está passando pelo QTH da praça, seguindo o sentido delegacia. Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai. Central da porra do correio, né, ô demônio? Central da casa do caralho, viu, guerreiro? Desculpa. Central, demônio. Senhor, fiquei nervoso. O que ele falou? Central. Central. Ele falou que ficou nervoso. Senhor. Vai, prossiga. Que a pecopon, viatura nulo primeiro, iniciando patrulhamento. Qualquer que é riu, 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 só jogar na rede. Batura do que? Da polícia militar? Senhor, como que eu falo mesmo? Eu esqueci, me perdoa. Você vira. A viatura. Vai, você lembra. Que a pecopon, viatura nulo primeiro, da PE, iniciando patrulhamento. Qualquer que é riu, 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 senhor. Só jogar na rede. Copom tá confuso, copom tá confuso aqui. Tô nervoso, senhor. Tá nervoso. Tá nervoso. Tô nervoso aqui, guerreiro, não sei o que você modulou, não. O que tá acontecendo? Que a pecopon, viatura nulo primeiro, da PE, iniciando patrulhamento. Qualquer que é IR ou QRR E meu deus, ta morrendo, ta morrendo, ta morrendo Não to entendendo nada, ta morrendo Vai matar todo mundo, guerreiro Vai morrendo, vai, não entendeu nada Viatura, que é a P central Vamos, 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 rapidamente Vai todo mundo, vai, 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 guerreiro Que que tem, viatura do mundo primeiro, deu ruim? Tem que dar tiro Vai guerreiro, não me entendo por não guerreiro Você vai matar toda a banição Fala Viatura Nulo primeiro da APE Iniciando o patrulhamento, qualquer QTI Qualquer QTI? Que arredo Você vai matar todo mundo Qualquer QTI, seu bizonho Vai, que que eu ensinei, bizonho Vai de novo, vai Viatura Nulo primeiro da APE Iniciando o patrulhamento Viatura Nulo primeiro da APE O QRA, só jogar na rede É o QRA, só é general É qualquer QRU É o general ruso É o general ruso Você que guerreiro Eu quero identidade, desceu aí Desceu, desceu Desceu, desceu Ódio, do senhor Ódio, do senhor Ódio, do senhor Vai, 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 fala, fala, apoiando Vai falando, vai falando Vai, quer que a PC Central Ai Ai, ai senhor Não, eu consigo Fala, fala Se vira Que a PC Central Vai guerreiro, modula Qualquer Vietura Nula I iniciando patrulhamento Qualquer o que, seu bizonho Ela está comendo, bizonho Vietura Nula I Arqueando patrulhamento Eu não sei o que fazer Qualquer o que, seu bizonho Ai senhor, ai senhor, eu to nervoso senhor, você ta nervoso de começar a dar um tiro lá sobre o zonho? Calma ai senhor, ai senhor, que que ta doido, ta doido, ta doido ó? Senhor eu vou entrar no câncer, vai vai vai, modula, a gente vai morrer aqui se eu não modular hein? Vai! Vangueiro! 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 Que AP cupom viatura nulo primeiro da PE iniciando o patrulhamento, qualquer QTI... Vangueiro! 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 Vai matar todo mundo guerreiro! Eu to nervoso senhor, eu to nervoso, é nervoso, é nervoso. Vai se vira, vai vai, 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 oh o bandido ta chegando, fala, 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 desce todos da minha viatura, começa a rastejar a gente vai pegar ao senhor do bilingueiro, vai! Começa a rastejar! Ta rindo? Fala! Vangueiro! 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 Vai! Qualquer QR, é só jogar na rede senhor! Só jogar na rede, é tempo? Vangueiro! 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 Todo mundo se arrastou no caso dele, se você não me enganou. O tiro tá comendo, tá começando a dar tiro, o que você fala no rádio? Vai, vai, vai. Diretura nulo primeiro, iniciando o patrulhamento. Mas você já iniciou, seu bizon, tá dando tiro. Continua, vamos, vamos, vamos. QP central. Hum? Ai, 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 senhor. QP central o que? Vai, tá dando tiro. Diretura nulo primeiro, senhor. Fala! Guerreiro, tá todo mundo morrendo, guerreiro. Tá morrendo, vai falar não, vai falar não. Vamos, vamos, tá colando as placas, vamos, vamos, vamos. Senhor, eu preciso de QRR, senhor. Precisa do QRR, senhor. Já pedindo QRR pra quem, seu bizonho? Me passa a localização, guerreiro. Precisa do QTH, guerreiro. Vai, vai, vai. Vai, 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 segue o QTH na rede, senhor. Guerreiro, tá todo mundo morrendo. A culpa é do senhor, guerreiro. Vai, vai, senhor. Vai, guerreiro, modula. Tá imitando a galinha já, seu bizonho? Modula, guerreiro. Pessoal tá morrendo todos, guerreiro. Pessoal tá morrendo, bizonho. Tem condição não, bizonho, tem condição não. Vai morrer todo mundo por sua culpa, bizonho. É condição não, bizonho. Vai morrer todo mundo por sua culpa, bizonho. Cadê? É isso aí, é isso aí. Muito feliz, guerreiro. É isso aí, guerreiro. Pede pra respirar e beber uma água no tempo agora Entra na gatura, respira, toma água Caçou o caralho O bicho mula do caralho Não vai, perseguição Respira, vamos Vai ter que agora fazer a perseguição No rádio, no rádio, não tô ouvindo não Tô nervoso, senhor Por que você desceu, seu bisonho Oxi Vai, vai, vai Que é a P cupom, viatura anula o primeiro Iniciando perseguição, senhor Numa CG preta Próximo a praça, senhor Não vai pedir ajuda? Preciso do QRL, senhor QRL, guerreiro O senhor é um bisonho QRL Desce e paga a tese ali, vai Eu preciso do QRL Q-R-L total, não é viatura Doido pra caralho Bicho doido, já tá falando que é doido Na minha viatura aqui não vai ter bisonho não Eu aviso aqueles aqui já Vamos ver, senhor Eu vou, eu prometo pro senhor Vai P2, inicia Que é a P cupom, viatura PE02 Iniciando patrulhamento Qualquer QR, QRU, só jogar na rede QCL Vai, tem um gol vermelho na sua frente Vai, vai, vai Que é a P cupom, iniciando perseguição Gol vermelho Colou? Morreu Na base QTH, guerreiro Colou? Praça Não, não, já tá no hospital Vai, 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 vai formando QTH, hospital Vai, 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 vai Vai atualizando, atualizando Tem tiros Vai Tá dando tiro Tá dando tiro Tá dando tiro Aonde? Aonde? QR, agora Praia Praia Qual que é o QSD aí, guerreiro? QSD, guerreiro Até tirou a mão do rádio depois dessa pergunta QSD, guerreiro Morreu, guerreiro O senhor morreu, desce da viatura Desce Vai, paga 10, vai Bisonho Zero Um Dois Três Quatro O rádio QEP cupom Viatura nulo segundo da PE Iniciando patrulhamento Qualquer QR, QRU, só jogar na rede QSL Finaliza, vai, finaliza É QEP cupom Estamos atrás da moto S1000, dourada Precisando de QR urgentemente na praça QSL Eu preciso finalizar o... Bisonho Eu não sei como finaliza o senhor, perdão Finaliza o patrulhamento, guerreiro Finalizou o patrulhamento Finalizou o patrulhamento Ah, sim Tornou pra base, monstro QEP cupom Viatura nulo segundo De volta pra base QSL Positivo PMSP Brasil De volta pra base VTR 02 PMSP Brasil, viu, guerreiro 10 Eu não ensinei nada não Vai, o P4 Vai 7 Ele tá perseguindo a mobilete Com três pessoas em cima Vai, vai 11 QEP cupom Iniciando perseguição a uma mobilete No QTH da praça Incrivelmente possui três indivíduos na mesma Necessito de QRX no local Incrivelmente Ele pegou o detalhe Ele pegou o detalhe Ele pegou o detalhe Gostei Guerreiro QTR, por gentileza QTR, senhor Não, monstro 21.40, senhor Bom, 10, guerreiro Vai, finaliza 10 enquanto finaliza o patrulhamento, guerreiro Sim, senhor Esse é o último, Dacil Sim, senhor Positivo QEP cupom VTR no segundo Indivíduo PTX Compatrulhamento Olha o jeito que ele termina E ele só no hamburguer Não, ele tá tranquilo QEP central Quanto amarelo Aplicou contra a guarnição central Solicito QNR Aplicou Aplicou É isso Guerreiro Eu vou aplicar uma coisa na sua face Que bom O guerreiro acertou um pombo ali, viu O sargento acertou um pombo Ele não tinha sangue aqui em cima Código 5 liberado? Bom, senhores Vou mostrar só uma vez Eu vou passar devagar Mas os senhores vão ter que ir Como se estivesse fazendo a perseguição, entendeu? Vou devagar pros senhores ver o que vocês tem que fazer, entendeu? Sim, senhor Prestem atenção, hein Vambora Vamos lá, guys Vou começar aqui mostrando pra eles a rota que eles vão ter que fazer, ó Passou aqui dentro Eles vão ter que fazer isso aqui Já bateram lá atrás que eu vi Já bateram lá atrás que eu vi Bisonha Vira aqui Tranquilinho Vai reto Vira aqui De boa Olha, esses caras vão bater bonito, tá ligado, né? Essa aqui é a rota que eu fiz, tá ligado? Eles vão ter que fazer isso aqui muito rápido, velho Muito rápido, muito rápido, ó Eles vão ter que vir aqui, ó Tranquilinho Tranquilinho Virou Vai passar por aqui, ó De boa Tranquilão Tranquilão Vai fazer meia volta aqui De boa Vira de novo aqui Tranquilinho Rapidamente Eles vão ter que fazer isso Lógico que vai bater que o olho tá ligado Vai virar aqui, tá tranquilo Vai vir aqui Vai dar aquela derrapada, entendeu? Entendi Entendi, senhor Vai reto Freou Nossa senhora Passou perto isso daí É, vai Fica na frente aí Vou embora aqui Vai voltar de ré Vai dar um 780 Vai reto Vai dar um cavalinho de pau aqui Vai voltar, entendeu? Sim, senhor Vai vir Vai parar aqui É difícil? Não, senhor Um pouquinho, senhor Um pouquinho decorar Um pouquinho decorar a rota, senhor Não, o pobre vai chegar ali na pedra Vai decorar a pedra Entendeu? Foi isso que eu fui devagar Foi isso que eu fui devagar Foi isso que eu fui devagar, né? Valeu pra entender, senhor Conta dúvida, senhor Vai Vai ser o primeiro aí, vai Olha só Se bater a viatura me machucar Eu machuco vocês, hein? Ó, já fez errado Vê, vou ver Vê Meu Deus do céu Bisões, você vai machucar, bisões Ah, eu não vi, eu não vi Eu não vi Eu não vi a mente deles, hein? Eu fiz o trajeto agora Eu fiz o trajeto agora Na cabeça deles Vamos ver se eles vão conseguir Horrível Vai Aqui é rápido, hein? Rápido, hein? É rápido, hein? Perseguição Tudo torto Tudo torto Que isso? Eu não dei ré Eu não dei ré aqui Vai, 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 vai 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 ficar dando círculo, ô, bisonho Vai, vai, vai Vai pra onde que eu fui Vai Meu Deus do céu Você vai consertar a viatura, ô, seu bisonho Vai 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 ficar dando círculo no mesmo lugar O que é que você tem que fazer? Vai Dá aqui ser só Para 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 Você é o que? Bisonho 05, senhor 05, senhor 05 do que? Alpha Sargento, anota aí 05-alfa, bisonho, P1-bisonho, vai, desce e vai outro, vai bisonho, eu fui reto, seu bisonho, você vai ficar andando parado, vai, 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 isso, foi isso que eu fiz, vai, 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 virem nas pedras, você só tá indo reto, quero as pedras, as pedras, vai, nas árvores, se vira, rápido, é rápido, não é devagar, você tá perseguindo, você tá perseguindo, vai bisonho, rápido, rapidinho, volta das pedras aí, no meio aí, vai, 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 você vai ver, vai, 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 acho que não tô vendo o que você tá fazendo não, vai, cara, só tem o bicho braço, guys, não tem como, mano, os caras, olha isso aqui, velho, isso, foi isso que eu fiz, é lógico que foi isso que eu fiz, vai, vai, os caras, ninguém acertou até agora, velho, meu Deus, vai, bisonho, vai, isso, vira, isso, é isso que eu fiz, quebrei tudo, vai, troca de P1, vai, qual que é o teu nome, ô, demônio, zero, três de braço, zero, o que? Fala alto, zero, três de braço, demônio, vai, entra, entra, vai, onde você foi com esse carro aí, que nem foi esse trajeto que eu fiz? Exatamente, ô, da senhora, não tem nem condição que ir, não, o senhor tem que ver as coisas que tá aqui nesse carro impossível, não, eu peço, por, pra ele, que dia, que dia, dia, ele entra no P4, Muito bom isso aqui, eu acho que a gente só tem um P1, hein, vai, rápido, é rápido isso aqui, que tá sendo um dos melhores até agora, hein, vai, garoto, vai, 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 é agora, é agora que eu quero ver, hein, agora, isso, isso, vai, vai, rápido, 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 não, volta, tem que voltar, se não voltar nas pedras, vai, 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 isso, vai, 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 vai 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 reto 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 direto 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 vai 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 quebra as coisas não bisonho parou meu deus vambora sai daí vamos voltar para a esquerda o bisonho mesmo não sabe nem andar com o carro qual que é teu nome bisonho 13 senhor aonde? incrível olha isso quase que me mata lancer branco subindo aqui esse aí foi bom da Silva? aonde? lancer o do si excelente o si eles vão enviar o local tá na KTH aqui próximo a a próximo aos morros é tem pouco morro tem um bicho que morreu nossa só tem morro em volta da gente tá acelerando tá correndo muito meu deus do céu tá quase pegando ele o mesmo quatro seis sete oito nove dez você viu minha viatura? vamos deixar aqui que eles vão ter que lanter isso tudo hoje ainda exato olha isso aqui não tem condição não Quase, estamos próximos ao... O que, ô? Próximo aos indivíduos, senhores. Quem é onde, sob o sonho? Qual é o QTH, senhor? Qual é o QTH, qual é o QRU? Qual é o QTH, qual é o QRU? Parabéns, senhores. Foi uma das maiores coisas da vida na minha vida. Horríveis, horríveis, ninguém passou. Horríveis. Meu Deus do céu. Estamos próximos já aos indivíduos. A destrução foi finalizada, ninguém passou. Horríveis. Horríveis, senhores. Os carros estão danificados. Rapidamente, conserto. Então, comando voltar, conserto, rapidamente. Sentido norte. Vai, conserta isso aí, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, bisonho, vai. Isso, isso. Está procurando formiga aí, ô, bisonho? Está procurando formiga? Ai, senhor. Não estou, não, senhor. Qual é o QRU do senhor? Qual é o QRU? Qual é o QRU? Qual é o QRU? Qual é o QRU? Vai morrer. Morreu. Está aqui na TKH. Aqui próximo. Tá, 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 tá. Pode o que, ô, bisonho? Vai cagar aqui, ó. Próxima. Vai cagar, vai cagar. O que? Ah, morreu. Morreu. Morreu, morreu. Pela ponte, pela ponte, pela ponte, pela ponte. Ô, coloca o capô aí em cima, para eu soldar aqui, ó. Vai buscar o capô que ficou lá, viu? Quem foi que deixou o capô para trás? Quem foi? Pega o capô lá. A gente pode soldar aqui, ó. Certo isso aí, ó. Certo, certo. Vai dar ponte, senhoras. Vai dar ponte, senhoras. Ai. Isso é bom de bater, velho. Vou localizar, localizar na rede. O capô está lá. Vai lá buscar, corre, alguém vai buscar o capô do carro lá. Modula aí, descobre onde é que a gente está. O ursinho está modulando, vai, Gui. Vai. Com certeza deve ter mais coisa, mas... Só tem um problema, não tem veículo aqui, senhoras. Tudo quebrado. Esse demônio quebrou tudo aqui. Acabamos quase... Estamos perdendo os indivíduos, senhores. Aqui é TH ou seu bizonho? Fala, permissão. É próximo ao Rio aqui, próximo aqui à torre. Eu estou de comando, ó. Próximo ao EB. Hoje não, só seu comando. O EB, senhores. Próximo ao EB, próximo à torre. Ele não está sob pressão, viu, da Silva. Continua, guerreiro. Vai, modula, modula. Comando, posso finalizar aqui a parte da ponte, senhores. Debaixo da ponte, senhores. Positivo, mas, ó. Qual direção? Tem que dar destino. Sentindo ao EB aqui, senhores. Está laçando... Próximo à ferrovia, senhores. Que ferrovia, seu bizonho. O senhor falou ponte, agora é ferrovia. Está onde? Rápido, estou muito rápido, senhores. E aí, e aí, desistiu? Ponte de terra aqui, na localidade do... Do quê, ô bizonho? Do EB, do EB, do EB, senhores. Passamos de várias pontes, senhor. O EB é grande, seu bizonho. Ponte, a ponte, senhores. Estão correndo muito. Tem duas pontes. Qual ponte? Ponte sentido norte. Sentido norte, senhores. Sentido norte. Meu Deus do céu. Ele não está modulando. Eu não estou ouvindo. A praia, a praia, senhores. A praia. Ah, meu Deus do céu. E você sabe que você está banhado na praia, né? Senhor, senhores. Então tem 35 praias, seu bizonho. Debaixo da ponte aqui da praia, senhores. Debaixo da ponte da praia, olha isso. Próxima ilha, próxima ilha, senhores. Eu desisto de você. Você vai ter que morrer, não tem como, não. Dando de QR, senhores. QR, senhores. Você tem que falar onde? Eu não sei aonde. A morte do general é a culpa do senhor, senhores. Cachoeira? Exatamente, senhores. Não sei aonde que é cachoeira, não. Eu não sei aonde é a cachoeira, eu vou tentar... É, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aqui na rede, senhores. Colocaram aqui na rede aqui, senhores. Ah, você é peixe agora? Rede de pesca, rede de pesca. Onde, no ar? Vou atualizar aqui o... Vou atualizar o quê? Eu desisto, eu desisto. O senhor é muito burro. Perdemos mesmo, senhores. Perdemos mesmo. Que morra, vai. Vai pro caralho. Eu estou sentindo... Eu senti com esse senhor dela. Foi eu senti com o senhor dela. Cara, vamos fazer o seguinte, guerreira. Que jeito estranho, né? Antes da senhora entrar no alojamento, paga 10. Só pra senhora... E que eu estava me dando a instrução dos guerreiros, senhor. Excelente. Vai lá, cara. Mas aí já foi instruído várias vezes. Você sabe que é ruim? Quem designou a senhora ajudar lá na instrução? Você é voluntária? Sim, senhor. Então, positivo. O senhor já está pagando. Isso aí parado ainda. Isso aí foi de vontade própria, né, guerreiro? Não foi? Concorda? Sim, senhor. Zero. Isso. Então, deixa eu falar com a senhora. Um, dois. Isso aqui é ordem do Marechal. Três, quatro... Marechal, hein? Que honra. Sim, senhor. Missão do Marechal, Dacil. Cinco, seis, sete, sete, oito, nove. Vai ter que ser muito ruim. No dez, agradeço o Marechal. PKS, Marechal. Bom, agora é o seguinte, guerreira. A senhora vai entrar no alojamento. Lá dentro vai ter um guerreiro. Você vai ver como ele está vestido. Ele tem que sair daqui um recruta feito. E a missão é sua. Vai. Bem brando, cara. Não tem etiqueta, senhor. Se vira. Vai, 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 vai. Lembrando, zero, ele não passou por nada, entendeu? Pois não, guerreiro. Não passou por nada. Botaram ele aí. Vai deixar desse jeito? Não, 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 senhor. Vou tentar ajudar, mas eu não sei a etiqueta, senhor das boas. Se vira, se vira, se vira. Sim, senhor. Vai, vai. Vai. Vinte, laser, guerreiro. Vem cá. Vai pra lá logo. Vai. Vai. Vai, vai logo. Vai. Tá parado ainda. Vai logo. Sim, senhor. Vai, guerreiro. O senhor tá ralando a zero, um. Vai. Eu não botava nem essa roupa que eu vou fazer você desistir hoje. Muda o meu nome. O PQD tá determinado fazendo o senhor militar. Excelente. Guerreiro, ursinho. Sim, senhor. Ô, guerreiro, é o seguinte. Quando eu entrei ali dentro, eu vi o PQD, certo? Corrigindo um suposto, talvez, militar, certo? Sim, senhor. Então, guerreiro, e eu acabei, guerreiro, cometendo um grande erro aí, certo? Da comandos. Sabe qual foi, guerreiro? Mas tá mané nessa barret, velho. O que é, senhor? Eu dei risada, guerreiro. Quando eu dou risada, o que acontece, guerreiro? Todos pagam. Todos pagam, senhor. Então vai, guerreiro. Tá em pé ainda, por quê? Sim, senhor. Vamos. Zero. 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 Por que ele tira o urso pra fazer? Um. Não, de novo, vai de novo, que ele não entendeu não, vai. Você tá sentindo amor, xerife? Sim, senhor. Cuidado o pelotão, só tem que ter amor, xerife. Se você não tiver amor, você não vai conseguir cuidar do pelotão. Eu estou sentindo amor. Tá, zero, dois, eu não te vi, não. Sim, senhor. É isso, minha missão pra entrar em forma. Entendi. Cadê, cadê? Agora o que você tem que finalizar fazendo o que com ele? Permissão concedida, pode votar em forma. Ô, capitão, faça o favor aqui, guerreiro. Sim, senhor. Vai, xerife. Pede pra sair logo, xerife, que eu vou te... Nossa senhora. Não, senhor. Arruma isso logo, seu bisonho. Ok, comandante. Vai, vai. Isso, vai assoprando, isso. Vai assoprar pra ele. É isso. Ele não passou por nada que os senhores passaram. É isso aí, ajuda ele, ajuda. Assim que é bom. Daí faltaria, não. Senhor, pedindo permissão pra me apresentar. Tá vendo? É pra mim, é pra mim que você tem que pedir? Permissão pra me apresentar, 0-1? Isso, pede a 0-1, vai. Isso. Não, guerreiro, você tem que apresentar o pelotão. Permissão, senhor? Aí ele fala positivo. Senhor, permissão pra entrar em forma, senhor? Não é comigo, não. É o xerife. Aí você dá a continência e... É o xerife aí, ó, 0-0. X-0-0 se apresentando. Seu nojento. Bisonho. É isso, lamenta, viu? Lamenta mesmo. Nojento, horrível. Lamenta na frente do Marechal. Perdão, senhor, não, senhor. Você tá se apresentando? Meu Deus. Você tá se apresentando. Põe esse bisonho aqui. Sabe quem tem que carregar dentro, mano? Põe o gorro. Nossa, o tomo. Põe o seu gorro, seu nojento. Sim, senhor. Sim, senhor. Põe o gorro. O gorro tá no chão. O gorro tá no chão. Põe o gorro, guerreiro. Põe o gorro. O senhor é o xerife? É ordem simples. Sim, senhor. Cadê o gorro? Nojento, põe o gorro. Sim, senhor. Seu pelotão inteiro vai pagar. Seu pelotão inteiro vai pagar. Põe o gorro, cara. Põe o gorro, pisonho. Vai, toma. Xerife apresentando o grupamento Alf e Bravo de recruta, senhor. Sem alterações. Rolf, rolf. Não tem alteração, não, Demônio? Excelente. Não tem um que tá fora de forma. O que é isso aí, vó, Aranha? O cara tá um latido, velho. Horrível. Meu Deus, galera. Eu vou dar um corte aqui. Vai ter uma canção que vai ter que cantar aqui. Pede o xerife. Pede o xerife pra entrar em forma, hein? Quase uma hora em pega, velho. A canção do exército tem que ser perfeita. Pega seu gorro aí. Tem que ser perfeita, cês entenderam? É uma coisinha, pessoal, senhor. Não ouvi, não ouvi. Sim, senhor. Pode ser, senhor. Bom, todo mundo já sabe a canção? É só uma dúvida meio interna. Bom, bom. Rápido. É assim, eu quero ouvir isso aí direito, hein? Porque agora não dá não, velho. É o que fala inglês e outro. É, o que fala inglês eu não tô vendo ele, não. Nossa, vai começar agora, guys. Acho que é a canção. Vamos embora. Deixa eu ver. Nossa, mas o 12 não obedece, não é ele que tá falando. É o 12, é o 12 que tá vivando. É o seguinte, guys. Eu vou terminar com o vídeo aqui, porque cês vão entender no vídeo de amanhã porque que eu acabei agora, tá ligado? Eu tenho que acabar aqui, né, moral? Então já deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho, que o vídeo de amanhã, mano do céu, vamos ver o que eu vou fazer, mano. Valeu, falou. E acaba com esse uivo aí, ó. Mais alto, mais alto! Mais alto! Aí! O dele é essa parada aqui, né? Só esse finalzinho, só ouvindo. Oh, oh! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON